Doutor Caio, o que as autoridades estão esperando para agir com mais rigor e aumentar o controle em aeroportos, fazer barreiras, fazer testagem? É viável ou seria impossível fazer tudo isso? Olha, eu não diria que seria impossível, mas é muito difícil controlar. Nós estamos dentro do país, existem pessoas que se deslocam por avião, por cavalo, por qualquer meio de transporte. É difícil controlar. Agora, é importante nós controlarmos até a gente saber quão importante essa cepa indiana em relação às outras. A gente sabe que na Índia ela se propagou muito rápido, mas a Índia não tem distanciamento social, não tem isolamento, não tem as condições mínimas de higiene que nós podemos ter no Brasil. Então, eu acho difícil. Nós podemos tentar, podemos tentar duramente, mas é muito difícil. O que nós temos que tentar, isso sim, é de uma vez por todas acabar com as aglomerações, como a manifestação no Rio de Janeiro, como as festas privadas, o Dia das Mães nós vamos ver daqui a alguns dias o que é que vai dar. Isso é o que tem que fazer. Então, existe uma, há uma confusão sobre fazer isolamento social, evitar aglomerações e não ir trabalhar. Não, pode trabalhar, vamos tomar todas as medidas para poder trabalhar. Então, existe essa confusão tudo na cabeça das pessoas e essa variante nós queremos ver quão importante ela é. Nós ainda não sabemos. Agora, doutor Calil, se essa cepa se espalhar aqui no Brasil, nós corremos o risco de viver o mesmo cenário que a Índia está vivendo? Olha, é difícil que a gente viva como a Índia pelas condições de vida do cidadão da Índia, assim, quem foi a Índia, quem foi a Nova Delhi, sabe do que eu estou falando. Agora, nós podemos sim, porque nós não sabemos até que ponto que esta variante vai ser muito mais infecciosa do que a gente tem e até que ponto que as vacinas e mesmo o fato de termos, a doença antes, nós estaremos protegidos contra esse variante. Isso virá da observação que está sendo feita nesse momento. Nós não podíamos pagar para ver. Nós temos que segurar o máximo que nós pudermos a propagação desse vírus.